Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini e eu sou bem maluco por Game Boy. Se é a sua primeira vez aqui, aproveita, deixa o like e se inscreve. Durante toda a minha vida colecionando jogos, eu sempre gostei de guardar as peças da minha coleção. Então eu gostava de comprar cases de acrílico, de plástico, de pano, formas de proteger tudo aquilo que eu tenho. Todos os meus joguinhos de Game Boy antigos estão dentro de embalagens de plástico como essa pra proteger. Quase tudo tem o seu próprio case. Hoje, o que eu quero fazer o unboxing aqui com vocês é mais ou menos isso. São cases e displays pra minha coleção. Então além de eu gastar dinheiro na coleção, eu gasto dinheiro em como expor a coleção. Mas eu gosto muito. Esse primeiro é um stand que eu comprei no AliExpress pros Game Boys Carintet. Agora eles estão ali assim meio que equilibrando na parede, mas esse stand vai garantir que eles fiquem naquela posição com mais segurança. Pelo menos eu espero que sim. Chegou muito rápido, em coisa de 10 dias lá da China. Vou até por a data aqui, mas eu acho que foi isso, 10 dias ou menos. São 4 stands. Acho que custou em torno de 60 reais os 4, então foi 15 reais mais ou menos cada um. Aqui no Brasil tem uma loja do Mercado Livre que vende. E é muito bonitinho que esse cara do Mercado Livre tem. Vou até colocar aqui um screenshot. Que vem escrito Nintendo. Tem um logo da Nintendo ali na base. E isso dá um charme a mais pra essa base de acrílico. Porém é mais caro esse cara que vende aqui no Brasil, mas é bem, bem legal o acabamento dele. Inclusive, se você comprar dele, comenta lá, fala que fui eu que recomendei pra ele enviar alguns aqui pra mim. Pra eu colocar aqui na coleção. Oh yeah, saiu um. Ah, bonitinho. Ele é menos transparente do que eu imaginava. Eu achava que ele ia ser mais transparente. Ah não, ele tem um plástico aqui ao redor. Ele deve ser bem transparente. Só pra ele não arranhar, eu acredito. Não tirar o plástico. Tem do outro lado também um plástico? Eu acho que tem. Ah, aqui ó. Uau, então ele é muito transparente. Uou, bem transparente. Sem nenhum arranhão, porque veio embalado nesse plástico. Eu adorei a qualidade, o envio e tudo. Vamos pôr, vamos testar. Tem aqui o Game Boy mais transparente do mundo. Que se você não viu, eu fiz um vídeo montando ele. Que maravilha. Que maneiro. Vou limpar aqui um pouquinho a tela. Perfeito, cara. Perfeito. O tamanho é perfeito. Não parece que vai cair. Quer dizer, levemente parece que vai cair, mas não muito. Ele dá uma travadinha bem aqui, assim. Bem antes de cair, ele tem uma travinha aqui. Maravilha. Olha aqui que legal. Então é assim que eu vou deixar o meu Game Boy exposto ali por enquanto. Eu queria depois pensar em alguma forma de colocar um degrauzinho, um acrílico aqui. Pra alguns ficarem mais altos, outros mais baixos. Mas aos poucos eu vou montando dessa forma. Vamos pôr aqui, vamos ver como é que fica. Da hora. Vamos pegar aqui o outro também. E vamos posicionar ele. Vamos fazer aquela parte de novo, que é tirar o plástico. Inclusive essa parte aqui é muito boa, hein? Muito bom tirar esses plásticos. Oh, yeah. Hell, yeah. Maneiríssimo. Maneiríssimo. E ainda tem mais alguns desses. Vamos tirar todos. Porque eu tenho bastante console ali. De repente algum desses vem pra cima. Ou o Advance SP. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos lá. Oh, yeah! Perfeito! Perfeito! Maravilha! Melhor stand possível. Vou puxar vocês um pouco mais pra cá. Talvez você um pouco mais pra trás. E você aqui um pouco mais pra frente. Yeah! Adorei! Vamos lá pro último. Uh, que prazer. Agora os mods já acabaram. Se bem que vou até aproveitar esse momento agora, se você tá acompanhando todos os meus vídeos. Essa semana eu ainda vou fazer mais um mod. Eu ainda não tenho a data agendada, mas eu vou fazer ela numa live na Twitch. Então se você ainda não me segue na Twitch, é victoriemini, tudo junto, igual o nome desse canal. Aproveita e já me segue no Instagram, no Twitter, qualquer rede social que você procurar victoriemini, tudo junto. Sou eu, pode ficar tranquilo. Aqui eu já tenho alguns mods de tela IPS do Game Boy Color. Tenho dois do Game Boy Color e um do Game Boy Advance SP. Em breve eu vou fazer o meu primeiro mod no Game Boy Clássico, o Game Boy DMG, aquele grandão. E também vai ser o Game Boy Clássico mais transparente do mundo. Então é um Game Boy Clássico Crystal Clear, que é como eu tô filmando esse aqui. Fica ligado aí, me segue lá na Twitch, que se você curte mod, você vai querer ser avisado quando eu estiver fazendo esse mod. Pra eu ir fazendo e a gente ir trocando uma ideia. Vamos lá, último stand. Ele futuramente vai ser do Game Boy, que eu vou fazer o mod. Mas por enquanto, vamos colocar aqui, de repente, o Retroid. Curto, curto. Da hora, da hora. Vou pôr ele aqui um pouquinho mais no fundo. E aí esse daqui pode vir um pouquinho mais pra frente. Curti. Bom, última parte, vocês talvez tenham percebido que tem aqui mais uma embalagem. Essa daqui também é coisinha de acrílico, mas não é exatamente um stand para os Game Boy. Ele é mais um casco transparente para os Nintendo DS. Eu tenho aqui uma coleçãozinha de Nintendo DS. Tem poucos até agora, mas eu quero ter mais. E se você não sabe, o Nintendo DS é uma coisa muito interessante. A Nintendo cancelou os servidores do DS, até do 3DS. Tudo que você queria jogar online, não dá mais pra jogar online, que eu saiba. Mas agora existe um servidor alternativo, onde tem campeonato de Smash Bros no Wii. Nesse servidor alternativo tem campeonato de Mario Kart pro DS. Tem troca de Pokémon. Então procura depois por esse servidor alternativo. Eu não sei o nome dele ainda, eu ainda não fiz esse processo. Mas eu tô animado pra poder dar vida nova a esses consoles e poder entrar na internet. Jogar contra multiplayer, contra outras pessoas. Deve ser bem, bem legal. Eu tenho ali um Nintendo DS que ele é branco. E eu acabei comprando aqui essa proteção de acrílico pra colocar no branco. Porque ele é o que mais amarela, o que mais entra sujeira, o que mais mostra arranhado. Deixa eu pegar ele aqui. Ele tá novinho. A tela tá impecável. Não entrou nenhuma sujeirinha aqui nas laterais. Muito pouco. A qualidade tá muito boa, tá impressionante. Comprei essa embalagem aqui pra proteger ele. Ok. Vamos lá. Acho que ele deve encaixar aqui assim. Entrou. Abri aqui a tela talvez. Yeah, maravilha. Pronto. Consegui embalar aqui esse DS branco. Nessa proteção de acrílico. Que com certeza vai aumentar muito a vida dele. E muito legal que também veio, olha só, a película pra proteger ele. Não sabia que tava vindo. Eu até tenho umas películas pra DS em algum lugar aqui da casa. Mas já que veio aqui dentro, vamos usar elas. Vou tentar colar ela agora. Vamos ver. Não, não vou tentar colar ela agora não. Eu ia tentar colar ela agora. Só que eu preciso ainda pegar um lencinho umedecido específico. Pra eu poder passar aqui e proteger direitinho. Porque se eu tentar fazer isso agora, não vai ficar bom. Eu tô vendo que aqui na tela tem umas sujeiras muito pequenas. Parece que ela tá limpa. Mas quando eu olho de perto eu vejo que tem algumas coisinhas que eu quero tomar um cuidado maior. Mas cara, adorei essa embalagem. Só pra lembrar que eu acho que eu não comentei ainda. Vou deixar aqui na descrição o link desses stands display pra console. Eu vi foto de gente colocando aqui em cima até Super Nintendo, Mega Drive. Parece ser muito boa a qualidade. Também vou deixar no link aí pra comprar essa capinha de acrílico pro DS Lite. Gostei muito que veio uma película também pra cada DS. Eu já tava pensando em colar uma película mesmo. Ainda tenho esse Nintendo DS Lite preto também, que é o que eu mais gosto. Ele tá um pouquinho fraquinho os botões aqui. Tem que trocar essas borrachinhas. E tem um pontinho aqui na tela de cima. Mas fora isso, eu gosto bastante desse aqui. É o que eu mais uso. Que é preto e minha cor favorita é preta. Eu só uso preto. Tudo meu é preto. É um upgrade pequeno aqui na coleção. Mas queria mostrar pra vocês um pouquinho. Porque parte eu invisto nos produtos e parte eu invisto em como mostrar os produtos. Ou como guardar eles bem. Guardar a coleção é uma coisa muito importante. Que eu acho que eu sempre gostei de fazer. Tô feliz com esses stands. Quero ter alguma coisinha de acrílico pra alguns ficarem mais altos. Os outros mais baixos. Pra poder dar um volume assim. E encher isso daqui de aparelho com mod. Então se você tem algum aparelho antigo e quer me ajudar aqui na minha coleção. Ou até na minha pesquisa com Game Boy. Eu tô colocando USB-C. É Bluetooth nos Game Boys. Tem uma caixa postal que aparece toda hora aqui no vídeo. Manda alguma coisinha aqui pra ela. Um videogame antigo. Um eletrônico antigo. Eu vou ficar muito feliz de mostrar aqui no canal tudo que eu recebo na caixa postal. Além disso também tem um apoia-se quem quiser cooperar comigo nos mods. E eu vou criar um canal de Twitch, Discord, Reddit. Pra gente poder trocar ideia e mostrar todos esses mods. Tô planejando tudo ainda. Alguns dos inscritos aqui no canal que recomendaram. E eu adorei a ideia. Galera, olha só esse gráfico. Que coisa linda. A gente tá crescendo mais que Bitcoin eu acho. Muito obrigado. Isso é tudo graças a vocês. E a gente tá muito perto de bater a meta de virar um parceiro do YouTube. Esse ano com certeza a gente vai chegar lá. Se a gente manter esse crescimento em poucos meses a gente tá lá. Isso é tudo graças a vocês. Então muito obrigado. E obrigado a você que tá assistindo aqui até o final. Porque você já tá me ajudando muito a virar um parceiro do YouTube. E se quiser continuar me ajudando. Considera se inscrever, deixar um like, comentar. Que eu posto o vídeo o máximo possível. Às vezes todo dia. Sempre é sobre Game Boy e criatividade com jogos assim. Muito obrigado por acompanhar. Eu volto no instante.